E eu estava ali agradecendo pelos milagres que Deus operou na vida do meu filho e continuou operando Continuou me apresentando Samuel para que o Senhor venha fazer coisas grandes na vida dele Pois Deus quando escolhe, escolhe Quando Deus decreta, está decretado Então o que Deus prometeu na vida da missionária lá Ele já chama de pastora Aleluia, mulher, ajuda de Deus Porque Deus sabe, aleluia, o amor e a autoridade Ele tem que dar para fazer uma obra E ela não ser acordada E temos que ser assim Ousadas, destemidas, valentes e guerreiras Ainda que o gigante se levante e diga que nós não vamos vencer Mas nós passamos por cima porque maior é Deus Aleluia, maior é Deus que nos chamou Maior é Ele que nos escolheu Então o que eu decreto na sua vitória E faça, aleluia, o mandado do Senhor na terra Não tenha medo Ainda que se levante o Espírito do Governador Não deixe o teu lugar Amém? Quero deixar para a meditação da igreja Aqui no livro de Atos dos Apóstolos Capítulo 16, o versículo 25 e o 26 que ele diz E pela meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam e nos adeus Enquanto os presos escutavam E de repente houve um tão grande terremoto Que foram abalados os alicerces do cárcere E logo se abriram todas as portas E foram soltos os trilhões de todos Aleluia, Deus vai fazer um de repente na tua vida tão grande É tão grande Mas tão grande que alguém vai ficar mais foda e desresado E as portas vão se abrir para você E você vai passar contra o ano da vitória Aleluia, porque maior é Deus Ele estava com seus filhos ali no cárcere E Ele está com você dentro do seu lar Ele está contigo no teu trabalho Ele está contigo na sua obra E não tem mais aleluia diante deles Mas vai adiante fazendo um poder Aleluia, com o poder, a palavra de Deus Vai fazendo o que Deus quer que você faça Não se acordar, porque Ele é fiel Amém? Glória a Deus A união feminina Salve a igreja com a paz do Senhor Ele é fiel, Ele é grande e querido Glória a Deus 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 Está surgindo um vencedor Esse vencedor é você Pega a vitória Pega a quem pela fé Glória a Deus Você é mulher de fé Glória a Deus Está surgindo aí um novo vencedor Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome se ouvirá sobre essa terra E quem sabe esse nome seja o seu Esse alguém que o Senhor vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente De repente pode ser o último a sentar na mesa como fez a vida Não importa Você se sente tão pequeno, reino de alheio do Espírito O seu gemido dói a alma, que traz um pé e um alheio Você se sente tão pequeno, nessa terra de gigante Aonde o doce fica amado, porque amor é incessante O seu gemido dói a alma, que traz um pé e um alheio Aonde o doce fica amado, que traz um pé e um alheio Aonde o doce fica amado, que traz um pé e um alheio Você se sente tão pequeno, reino de alheio Aonde o doce fica amado, que traz um pé e um alheio Deus vai pra da área do cilalhão da porta onde mesmo ouvi Esse novo vencedor que está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu a mão de mato, dentro de um palha escuro e fio Venceu na terra de gigante e grandes desafios Foi provado e aprovado, agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória, só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória É só vitória É só vitória Aleluia 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 Você se sente tão febendo Em um vale fundo e frio O seu gemido torna a alma Me traz a pele um arrepio Você se sente tão febendo Ele na terra de gigante Aonde o outro fica amado Porque a flor é insensante Aonde o canjo pensa o pequeno Senhor Deus está ferindo o poço e está matando Aonde a escada do sucesso Vai tomando esse legado Que só vem recalando Mas é nessa terra de gigante Desde esse vale escuro Que Deus vai fazer você virar Você pode se sentir tão febendo Mas tem prevenção de pra te levantar Deus vai tratar e anunciar em alta voz Para o que Deus ouvi Esse novo vencedor que está chegando a ir E vai impactar o mundo com a sua história Ele discutiu Danone rato dentro de um vale escuro Venceu a terra de gigante E grandes desafios Foramado e acabado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória 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 A luta foi embora Agora é só vitória 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 A prova atacou A luta foi embora Agora é só vitória 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 É só vitória Agora é só vitória É só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória É só vitória É só vitória Eu te desafio, amém Glória a Deus que o Senhor Jesus Continua pensando nesta igreja Em seus filhos altés Amém, Jesus